MÚSICA 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 Em aarnya do mundo tá quitta Arnavinha do rudo tá que tá Tesco, 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 tesco Tu e paixona no chão Arnavinha do atar está que tá Arnavinha do atar está que tá Amor, 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 amor Sonrago, amor Abor, amor, chinorram-ar O garoto aqui meu pau levanta a flauta Arnavinha do rudo tá que tá Arnavinha do Tara está que tá Vai mamar, vai mamar, vai mamar Vai mamar, vai mamar, vai mamar Tu vai mamar, vai mamar, vai mamar Tu vai mamar, vai mamar Tu vai papar Ela chupa gostoso, lambuza, casseta Tô morto da cabeça, que o pá vai gravar Ah, eu vou nunca lendo Eu vou nunca lendo Pra ter, pra te acontecer Que choquem, que choquem, que choquem